Esse povo mandão Meus amores, olha só Correção do livro, galera Página que foi pra casa 312, 313 Oi? Foi Foi pra... Foi pra página Foi página pra casa Ah, meu Deus do céu Pega o caderninho pra anotar a resposta Chegar em casa e mandar lá Gente, eu ia assistir um filme, relaxar Deitada aqui na cama Tem que estudar Professora, bota no YouTube Menino, eu te falei isso Já tentei botar, teve um ano Não, mas é inteiro, professora Aquele dali é inteiro, não é separado Em parte, não Será? Dá pra confiar? Não sei, professora Confia na Caldôme Confia na Caldôme O que eu já passei uma vez Já peguei na internet Fui, mas horrível Ficou todo quebrado o filme Não dá pra entender nada por nada Aí assim, o filme é tão maravilhoso Pra ver troço ruim é brabo, né? Mas de todo jeito Vamos pra correção primeiro, tá? Então, ó, página 312 Página 312 Página 312 Página 312 Deixa eu apresentar aqui pra vocês a página Partiu correção Então, ó, foram essas duas 312 e 313 Sendo que a 313 Gente, Eduardo Sendo que a 313 Eu passei somente o número 6, tá? Então, ó, vou aumentar aqui Número 1 e número 2 Dá 312 Deixa eu desentorçar aqui um cadinho Então, ó, número 1 Meninas Meninas Qual era a base da economia Da colônia francesa Em São Domingos Então, ó São Domingos Que passou aí o Haiti Seu Haiti pós-independência Tinha como base econômica A produção de açúcar Para exportação Com o uso de mão de obra Escrava Oi Talvez hoje Ou nessa aula Ou na última Você deve continuar O caderno? Creio que sim Professor, só pra onde? No caderno? Rapidinho Só pra... No caderno Anotou pontos importantes Sobre a Revolução Haitiana Ahn... Tá, porque eu acho que eu parei Em consequências Mas a fé é aí mesmo, né? Consequências da Revolução Que alguém pediu pra entrar aqui Acho que foi aí mesmo Bom dia, Isabela Estamos na correção, tá, meu amor? Página 312 Módulo 2 Abre aí por gentileza Página 312 Módulo 2 Correção aí que nós estamos fazendo Número 1 Então vimos aí que a base... Gente... Número 1 Então vimos aí que a base econômica Da São Domingos Era a produção do açúcar Para exportação com mão de obra escrava Que contexto histórico europeu Influenciou diretamente O movimento de independência do Haiti Então, ó O início da Revolução Francesa E os ideais do iluminismo Se difundiram na colônia francesa Conscientizando a população escravizada Sobre os abusos Aos quais estava submetida E incentivando Ideias de liberdade E autonomia política Então a Revolução do Haiti Teve aí como base Inspiração A Revolução Francesa E os ideais iluministas Tá? 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 Obrigado. Vamos lá, meus queridos. Quem não fez, anota por algum motivo, esqueceu, faltou no dia. Infelizmente, deixou passar a nota e a resposta bonitinha. Sabemos que isso não é o certo, né? Temos que fazer todas as tarefas. Agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Professora, você dá aula do sexto ao nono? Aham. Não aqui no Aragão, aqui no Aragão só o oitavo e nono. Ah, tem dois professores de história? Ah, é, com o Claudete, esqueci. É, com o Claudete. É, com o Claudete. Esqueci. Ah, viu? Ah, viu? Não, não vai aparecer no filme. Você apresentou aqui a tela. E aí, foi aí, amores? Não, professora, rapidinho. Ah, tá, professora. Eu acabei de ver aqui. É um cara explicando o filme, né? Ah, então. Aí. Não tem. Uma vez eu já olhei, já procurei tudo. Não achei nada. Não tem. Oi. Posso? Vamos lá, crianças. Ah, dá um jeitinho. Aqui foi a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa aconteceu por conta disso aqui, o descompasso entre a burguesia e o Estado absolutista. A burguesia não estava mais satisfeita com o rei e o monarca absolutista. Aí houve o quê? A Revolução Inglesa. Professora, pode descer. Por mim, né? Tem alguém aqui da número 1? Não? Então, vou sair da número 1, tá? Número 3. Explique o que foi haitianismo. A independência do Haiti gerou um sentimento de ameaça para os membros da elite de outras regiões da América, pois foi um movimento revoltoso de caráter popular e anti-escravista. essa situação de tensão foi chamada haitianismo. O Ardinho, maravilhoso. Já anotou aí, meu amor? Professora, teve muita nota vermelha no teste? Não. Teve quantos, Matinete? Você sabe? Não sei, eu tô sem minha... Minha ficha da ponte abete. Média, graças a Deus, nós não tivemos vermelha, né? Teve uma avaliação. Não teve vermelha, não? Média, não. Ih, aqui, ó. Tô olhando o diário errado. Você sabe o que vai falar nessa dia 8? Não. Tá, né? Eu não pude vir, eu tava trabalhando. Professora, a rua tá lagada aí? A rua tá lagada? De ontem? Entendi, fala, meu amor. A rua tá cheia de ontem? Dá chuva ainda? Aqui não, tá direitinho. Ah, tá, então eu tenho que buscar pra rua hoje. É, tem nem poça d'água. Professora? Oi, meu amor. Você já fez a chamada? Não, ainda não. Não, não quis não, vou fazer, tá? Tá bom. Já já vou fazer. Vai dar a chamada da primeira aula, depois vai dar a chamada da segunda. Eu vou sempre fazer isso agora, tá, gente? Então, assim, não adianta vir na primeira, né? Tá assistindo e na segunda não aparecer, achar que vai ficar com presença. Não vai. Aí já já eu faço a chamada. É só acabar a correção aqui e a gente parte pra ela. E aí já eu faço a chamada. E aí já eu faço a chamada. Obrigada. Obrigada. E aí, amores? Vamos lá? Então tá. Ó, meninas. Meninos. Obrigada. Não, não, não. Professora, eu terminei. Terminou? Alguém ainda copiando aqui? Pedro? Meninas? Estão falando demais, meninas. Oi, ela. Oi. O que é? O que é? Vamos lá, posso ir para o número 4? Então, vamos embora. Quatro, hein? Quais eram os princípios da revolta haitiana e por quais direitos a população lutou durante o processo de independência? Olha, questão importantíssima, questão de fecha, hein? O direito à liberdade e ao fim dos abusos da escravidão foram os princípios de luta dos insurgentes haitianos, né? Os revoltosos haitianos. Questão importantíssima. Deixa aí anotadinho, bonitinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora, para mim já pode passar. Ah, é os maravilhosos aqui da sala. E como sempre dá para ouvir o diálogo no fundo. Não é? Pois é, minhas crianças. Bruna, finalmente... Eu acho que você pode fazer igual ao Fabiola no sexto ano. Para tudo, dá um grito. Não, mas não está tanto assim não, gente. Não está tanto assim. A atividade avaliativa do conteúdo que eu nem passei ainda. Estão falando normal. É porque o silêncio é muito... É porque o silêncio é muito. A voz sobressai. Sexta. Eu quero saber de presente, ó. Professora, essa semana eu estou feliz. Essa semana eu estou feliz porque a aula vai acabar amanhã, professora. É, menina, semana vai ser boa, hein? É, professora. Não vai ter aula de amanhã até domingo, é isso? Não, gente, vai ter quinta, gente. Eu não quero esse presente, não. Professor, eu não estou entendendo nada, gente. Pelo amor de Deus. Não, é a fofoca aqui interna. Eu fui reclamar um presente. E a gente tem um papel para me dar. E a gente quinta-feira é Corpus Christos e sexta recesso. Olha que recesso. Depois de anos, tem um recessozinho, professora. Não é? Que maravilhoso, querida. Vamos ter um descanso aí, mini-férias. Ano passado a gente nem teve recesso, professora. É, é verdade. Ah, que coisa mais linda. Recebi em coração. A gente está com a minha sala, então. Nós devíamos fazer isso. O resto, né, do presente? Ah, então já melhorou. Pode acordar. O dia dos namorados é quando, professora? O presente é a hora. É, eu tenho presente para você, né? Que pergunta, Léo. Hum, eu tenho também de um lanche. Hum, suspeito. Suspeito. Será que você é um impostor? Essas crianças... Ou será que não? Bruno, faz a música. Vamos lá, meus amores. Continuemos. Continuemos. Seguimos nossa vidinha aqui, hein? Posso aí? Pensa, está por onde, meu filho? Está na quatro? Muito bem. Vamos embora para o número cinco. Ô, professora, você está recebendo um monte de presente aí? Porque se não, eu vou fazer alguma besteira, tá? Não. Pedro me deu um papel com o coração desenhado. Eu falei, eu queria que eu quero o resto de presente. Eu quero o resto de presente amanhã. Você pode colocar só o resto de quatro. Por que que a gente... Eu abraço mais um pouquinho. Professora. Você está recebendo presente, professora? Porque meu aniversário foi sexta. Ah, foi sexta, parabéns, professora? Foi. Foi sexta. Foi pra mim ainda sexta agora, professora. Não, foi pra gente passar. Muito obrigada, meus amores. Paula, o seu aniversário foi sexta, de França, foi sábado? Foi sábado. O da minha mãe foi sábado também. E quantos anos, professora? Ah, eu fiz pouco tempo. Foi pouco tempo. Foi por que que era isso? Não vale nem a pena falar. Professora, você coloca só a resposta da quatro, entendeu? Aí você baixa mais um pouquinho. Não, a quatro já está aparecendo. Não, ela está pedindo pra você abaixar o enunciado, sabe? É, que aí dá pra aparecer mais um pouquinho das cinco. Ah, tá, é verdade. Então, olha, por favor. Oi, fala. Você pode voltar no número um? É porque minha internet tinha caído e eu não vi. Ih, meu Deus do céu, peraí. A internet demorou pra levantar? Peraí, peraí. A internet, a internet, todo mundo tá caindo, né? E tá com muita preguiça de levantar. A internet tombada. Como o Bruna diz, quando os amigos caem, a gente ri. E quando a internet cai, a gente chora. É, pois é. E olha que é verdade. Printa aí, ó. Número um, número dois. Vou até botar três aqui, né? Aí, vou pra ficar aí. Vou levantar mais. Número um, dois e três. Mas tem dia que a internet tá com uma preguiça que eu vou te convidar. Não é? Ela nem levanta, né, criança? Não levanta. Professora. Oi, meu anjo. Tô muito legal hoje, não. Não, ué, por quê? De nada. O que aconteceu? Eu não terminei, não. Printa. Printa que depois você copia. Fica mais fácil. Fala, Lucas, Simone. Eu tô triste, pô. Hum, qual é a besteira de hoje? Me conta. Qual é a besteira de hoje? Pergunta de Paula. Ela já tá preparada. Não, é porque, Lucas... Você tá triste, Lucas. Eu dou atenção, aí ele vem com besteira. Por que você tá triste, Lucas? Conta, Lucas. Conta a sua tristeza. Eu não sei saber mais do que Paula. Conta a sua tristeza aqui pra gente. O que você tá fingindo? Eu tô triste, o pessoal zoou ele. Ah, poxa, gente. Mentira. Coitado, amigo. Ah, vou continuar aqui, hein? Eu tô triste, Lucas, porque você tá feliz. Tem que continuar tomando remédio controlado. Ah, senhor. Não fica triste, não. Isso tudo passa com a vida adulta. Vamos pro número cinco, meus amores? Vamos lá, hein? Acho que pode ir, né? Podemos, podemos. Número cinco. Leia as afirmativas. Paula, Paula, Paula. Oi, meu amor. Primeiramente, parabéns e bom dia. Segundamente, você sabe me dizer se vai ter férias em julho? Ah, tomara Deus. Ah, vai ter sim. Eu ouvi na reunião de paz. Acho que é dia 16. Acho que é dia 16, né? É dia 16, né? Eu creio que sim, né? Estou confiante que teremos. Quanto que foi o número de paz? Estou confiante que teremos. Continuemos, então. Vamos lá. Professor, a reunião hoje vai ser a que horas? Ah, é de hoje? É hoje? Hoje a reunião foi marcada a que horas? Meus queridos, fala pra mim. Deve ser cinco e meia. Eu acho. Deve ser umas quatro e meia, cinco horas. Não, acho que é cinco e meia, França. Cinco horas. Vamos lá? Oi. Vai ser o povo, vai falar aí. Eu quero dizer uma coisa. Fala. É que a minha bisa morreu. É que ela não tem nada. Meus pés, amém de meu amor. Vamos lá, meus amores. Nós vamos ontem. Oi? Poxa. Que triste, né? Meus pés, me sinto muito, tá bom? Meus sentimentos, me colocam. Então, vamos lá, ó. Leis afirmativas a seguir sobre a independência do Haiti. E assinale V, pra verdadeiro. E F, pra falso. Em seguida, corrija as falsas. Letra A, verdadeiro. A independência do Haiti marcou um processo revolucionário que levou cerca de 13 anos para ser concluído. Letra B, também verdadeiro. O Haiti se destaca por ter sido a primeira colônia conquista a autonomia política na América Latina, marcando um fato inédito na história ocidental, uma revolução de escravos. Letra C, falso. Em 1793, após diversos levantes realizados na edição Domingos, os franceses mantiveram a escravidão em suas colônias. Isso é falso. Tanto é que o Haiti conquistou a independência. Letra D, Com a independência haitiana, muitas colônias americanas se sentiram ameaçadas por revoltas escravas, tensões que ficou conhecida como etnismo. E aqui embaixo, ó, tá a correção da C, tá? A única incorreta é a C. Então, ó, olha aqui a correção. Em 1793, após diversos levantes realizados na edição Domingos, os franceses aboliram a escravidão em suas colônias. Ah, então é só trocar mantiveram por aboliram, né? Isso aí, é só trocar. Perfeito. Professora, tem quantas pessoas ainda saem? Quais são? Quatro ou cinco? Nós estamos aqui com quatro alunos. Cinco. Quais são? Quem são? Cinco. Cinco? Não, fala o nome deles, fala o nome deles. Meu Deus, é Maria Clara, Laura, Camille, Pedro e Eduardo. Quem são? Onde vivem? O que comem? Hoje, no mundo de 8.2, repórter. Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Por que você não entendeu a piada? Mas aqui. Gente, um de cada vez. Professora, quem que tá aí, professora? Quem que tá aí? Eduardo está aqui entre nós. Pedro. Está aqui entre nós. Calma aí. Está. Está entre nós. Agora tem que lembrar os nomes. Meninas, me lembro o nome de vocês, que eu esqueço. Meu Deus. Sério. Eu vou falar quem acho que vai. Pedro, Eduardo, Laura, Maria Clara e Camille. Nome? Eu falei que eu esqueci. Maria Clara. O que será? Maria Clara. Três já acertaram. Laura está com a gente. Também, Maria Clara. Dá pra vir aqui. Laura e Camille também. Acertei tudo. Acertou tudo? Que beleza, viu? Caramba, Carol, evidente. Ué, só contar. As pessoas que mais vão... Vamos lá, meus queridos, continuando, hein? Colar o nome na testa. Botar o nome na testa. É, pois é. Igual fazia no jardim, a gente colava na mesinha. Acabaram aqui? Posso ir pra outra página? Ah, já é outra página. Não tem mais nada. Tá vendo aí do livro. Aqui? Deixa eu olhar aqui. Acho que acabou. Aqui acabou. Agora... Ah, meu Deus. Acabou fazendo besteira. É, eu sempre faço. Não adianta. Agora aqui a gente vai pra 313. A página que falta. Posso acabar aqui? Aqui? Vou lá, e vou continuar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, pra poder ir pra outra página. Meu Deus, já são 9 e 2 já. Já, menina. Voou, né? Meu Deus, o tempo não voou. Ele passa de jato. As melhores aulas vão rápido, infelizmente. Foi rápido demais. Na 313, eu pedi só pra realizar a questão número 6, tá? Aí tá assim, ó. Leia o texto a seguir e escreva o que o autor quis dizer com os trechos em vermelho e em verde. Então, olha aqui o que está em vermelho. O Haiti representa não apenas a independência, mas também a revolução. Não apenas a liberdade, mas também a igualdade. Gente, Eduardo, Pedro, por favor, meninas. Em verde, o Haiti foi estigmatizado como inimigo de todos os regimes coloniais e escravistas da América, as quais tomaram pedidos imediatos para se proteger. Então, vamos lá. Nós vamos interpretar o que está escrito em vermelho e em verde, tá? Em vermelho, aquela passagem quer dizer o seguinte. E no Haiti, o processo revolucionário não buscava apenas a liberdade em relação à França, mas também procurava a abolição do regime escravista e a igualdade perante a população. Então, a revolta haitiana não foi... Eu até falei isso pra vocês na explicação. A revolução haitiana não foi só pela independência do território, mas foi também pela independência dos negros, né? Das pessoas escravizadas. E o verde, nas outras colunas da América, a revolução haitiana gerou uma ameaça frente aos poderes das elites, que mesmo almejando a autonomia política, não queriam perder seus privilégios. Então, olha aí o significado do que foi dito, do que foi escrito em vermelho, do que foi escrito em verde, tá? Gente, deixa eu conferir quem está aqui na aula. Ana Carolina Busson, está por aí? Isso, fala em presente, por favor. E é a chamada da primeira aula, tá? Ana Gabriela? Boa tarde. Obrigado. Brian? Faltou. Bruna? Eu. Camila está na sala. Carolina? Faltou. Faltou. Daniel? Está presente. Obrigada. Estou aqui, estou aqui. Emanuel? Está aqui. Evelyn? Quando chegar na última, o Carol vai falar, assim, as últimas três estão presentes. É, pois é. Gabriela? Isaac. Isabela? Estão presentes. Isaac? Faltou. Gente, Isaac até está com problema na internet, não é? Ficou certo, professora. Caramba. Júlia? A gente falou que ia ficar sem telefone por um tempo, professora. É, eu imaginei que ia acontecer alguma coisa. Júlia? Presente. Cauã? Está presente. Presente. Caio? Presente. Leonardo? Eu não estou com a Laura, não? Presente. Não, a Laura está aqui porque eu já dei presença. Presente. Lívia? Presente. Lorena? Presente. Lucas Felipe? Presente. Lucas Simões? Faltou. Ele estava aqui, não estava? Ele não estava aí falando, gente? Estava. Estava. Vai ter caído aí. Miguel Francisco? Está aqui. Miguel Francisco? Eu vou te cair. Miguel Francisco está? Ele estava, mas já está bom. Eu vou perguntar. Está aí, eu vou perguntar. Está aí, está aí. Miguel Vieira? Presente. Miguel Francisco, seja muito bem-vindo. Esse é Vieira, tio. É aluno novo. O antigo que acabou de falar presente é Vieira. Não, eu sei. Eu sei que é Miguel Vieira, tá? É a voz do Miguel Vieira eu já conheço. A Iná. É a presidente. Presente. E as três últimas? As três últimas são presentes. Eu acho que a Angelina está presente. Então, está bom. Lembrando, hein? Eu fiz a chamada da primeira aula. Na segunda aula eu faço de novo, hein? Vocês são terríveis. Nossa, professora. O pessoal pega a presença e vai embora, professora. O pessoal pega a presença e vai embora. É o povo terrível, né? Não é para ir, não, que eu fico triste. É para ficar aí. Ano passado eu fazia isso também. Eu ficava na aula, mas eu dormia. Eu levo para o coração, hein? Já acho loucinho. Eu sou assim, eu sou sentida. Acho logo que é comigo. Vamos lá, gente. Anota essas questões, ó. Mas tem vezes que dá vontade de dormir na aula, né? É, não. É que é uma coisa que ela é bem chata, sabe? Não, brinca. Não tem vezes que o professor é chato. E esse tempinho, né? A gente fica falando, né, Hermes? Só fala, fala, fala. Fala. Professora, é igual a gente. Fala, 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 gente. O professor não tem muita opção, não. Não ser fala, fala, fala. É igual o professor não tem sonho. Não, né, mas é uma brincadeira divertida. A aula que me dá mais sono é aula de português. Mas eu estou querendo, ó. Exatamente. Aí me dá sono. Oi? Aí eu pego e durmo. Aí eu não fico sono que eu estou querendo antes de vir para a aula. Ela fica falando meio assim. Como se estivesse dando lição de moral. Não, parece que não. Mas, gente, ó. Mas dá preguiça mesmo, sabia? A gente está em casa assim, dá uma preguiça. E quando eu não respondo? Que ela fica me procurando? Eu não me respondo. Eu não me respondo no sono. E ela traz me procurando. Quando ela confunde a minha voz com a sua, Herminha. Essa é a questão. Não, o bom é que ela confunde. Porque eu estou aqui, ó. Dormindo zen. Aí ela fala. Aí as minhas falam. Eu também vou ficar perguntando as coisas para vocês. Vocês não ficarem cochilando. Vocês estão danados. Professora, é igual o pessoal do presencial aí, tudo dormindo. Algumas pessoas aí. E aí você não chegam a cochilar duas vezes na aula de Regina. Mas fui só de Regina. Só de Regina. Aí ela vai pensar que você tem alguma coisa contra ela. Né? Ah, e dá ruim. Aí deu muito ruim. Não dá ruim, porque teve uma vez que ela falou que eu precisava tomar um remédinho. Então é bom que eu estou respirando. Eu não vou maravujar, então, mandei. É. E aí, como é que vocês estão? Falta muito? Acabaram? Fala aí para mim. E professora, eu estou no quadrinho verde. Fado, vai sentar essa bumbum lá. Vai, Eduardo. Vai lá, vai. Eu acabei de acabar o quadrinho vermelho. Isso aí, vamos embora. O barro já foi um 9,9. A hora passou voando. Claro, né? Melhorizar o do Aragão passou voando, né? Rápido. Gente, sem contar o mês de maio, né? Acabou num piscar de óleo. Já estamos em junho. Nossa, acabou. Também, professora. Acabou, mas as provas... Caramba, criança. Nós estamos já... Tinha 1º de junho hoje. Amanhã é dia 2. Demoraram um século, professora, as provas. Mas passou rápido, mas as provas demoram mais que... Um ano. Voou, né? Um ano. É julho, julho. Vai pegar uns 15 dias. Férias, né? Despeço. É, no outro mês. É, no outro mês. Professora, eu só quero ter férias. Não, é no meio. Se eu não me engano, é 16, eu acho. De julho. Se eu não me engano. É dia 16 ou 15. Oi? É. É, é isso aí. E aí, meus queridos? Por sinal, eu vou ter que partir. É hora de partir. Me dá uma dúvida. Entra aí, entendi. Bora, não vou poder ficar aqui. Printa. Printa a tela aqui, se por acaso você não terminou. Lembrando... Na próxima aula, você vai passar o quê? Caderno? O povo vai ter anotação no caderno. A gente vai falar sobre as revoluções. E ainda estão nesse capítulo ainda. O que a gente vai cadernar isso? É a aula para o jato, não viu? Revoluções da América Espanhola, tá? Então, vamos lá. Beijinhos. Puts, professora, quanta revolução. Olha, tá? Não, é sério. Revolução em ciência desse sistema. Poxa. Eu acho que é... Pois é, cara. Poxa. Juntando a revolução do sistema. Tudo perto de a gente. Juntando a revolução do sistema. Juntando a revolução do agriado. Está estranho, hein? Toda vez que o Paulo vai entrar no novo caminho. Para revolucionar, hein? Toda vez que o Paulo vai entrar no caso do futuro.